Olá amigos, eu sou Arlindo Tadeu Hagen, provador da União Brasileira de Provadores. Temos falado muito sobre os Jogos Florais de Nova Friburgo, o que é natural, porque foram os primeiros e os únicos que têm conseguido realizar os Jogos Florais interrompidamente desde o seu lançamento até os dias de hoje. Inclusive, já temos lançados os temas e o regulamento para os Jogos Florais do ano que vem, de 2021. Entretanto, o pioneirismo de Friburgo de nada adiantaria se não tivesse sido seguido por outras cidades do Brasil. Porque senão seria uma iniciativa isolada. Dentre as cidades que seguiram Nova Friburgo, destaca-se Niterói, também no estado do Rio, que hoje já está na sua 48º Jogos Florais. Os Jogos Florais de Niterói foram lançados em 1964, numa iniciativa conjunta da Academia Fluminense de Letras e do GBT Grêmio Brasileiro de Trovadores, à época presidido pelo trovador e intelectual niteróiense Liade Almeida. O tema dos Jogos Florais foi mar e o Jogos Florais foi vencido por Orlando Prito, uma trova que se tornou um clássico. Passou bonita de fato e o mar, ao vê-la tão bela, sentiu não ser um regado para correr atrás dela. Depois, tivemos ainda o segundo e o terceiro Jogos Florais. Mas, a partir de 1972, surge um personagem que deu cara e alma aos Jogos Florais de Niterói. Trata-se de Milton Nunes Loureiro, poeta fluminense, nascido em Campos de Goitacazes, mas que passou toda a sua vida profissional e intelectual em Niterói. Milton presidiu os Jogos Florais de Niterói de 1972 até 2010, com uma única exceção, no ano de 1977, em que os Jogos Florais foram dirigidos pelo trovador Walter Augusto Guimarães Rosa. Milton transformou os Jogos Florais de Niterói num dos maiores do Brasil. Trabalhava intensamente pela realização dos mesmos, com enormes sacrifícios pessoais. Deu realmente um caráter espetacular às festas, para onde migravam trovadores do Brasil inteiro, no mês de novembro. Em sua homenagem, pelo tanto que representou os Jogos Florais de Niterói, três trovas deste grande benemérito da trova brasileira. Esperança, não me peças que acredite em tuas juras. Eu me cansei das promessas e me perdi nas procuras. Enquanto existir criança e alegria que ela encerra, haverá sempre a lembrança de que Deus está na terra. Fronteira é a mais desumana das humanas criações. Desiguala e desirmana, homens de iguais corações. Em 2010, Milton conseguiu realizar, mesmo que já doente, os 40º Jogos Florais, em novembro. Infelizmente, em janeiro de 2011, ele vem a falecer, no dia 31 de janeiro de 2011. Como os Jogos Florais de Niterói sempre eram lançados com um ano de antecedência, os Jogos Florais daquele ano já estavam lançados pelo próprio Milton. E coube ao seu filho, Marco Antônio Loureiro, tomar para si a empreitada e realizar, com o mesmo brilhantismo do pai, a festa dos 41º Jogos Florais. Logo depois, Marco Antônio passa o comando para a trovadora Ellen Félix Novaes, que realiza os Jogos Florais de 2012. Infelizmente, Ellen também adoece e logo depois falece, o que gera um hiato nas festividades dos Jogos Florais de Niterói, que são só retomados em 2015, através do grupo de trovadores, onde se destacam Sábio Soares de Souza, que assume a presidência, Valdemir Bragança, o atual presidente, e as trovadoras Neide Barros Rego, Leda Mendes Jorge e Alba Helena Corrêa. Elas conseguem retomar os Jogos Florais em 2015 e conseguem tocar o barco até hoje, quando temos já lançados o 48º Jogos Florais de Niterói. Em homenagem a esse grupo de trovadores, que têm conseguido hastear a bandeira da trova em Niterói, vou citar uma trova de Alba Helena Corrêa. O teu ciúme que avança mais aumenta o meu dilema. Como pode uma aliança ter o peso de uma algema? Muito obrigado, amigos. Até a próxima. Fique com Deus.